Tá tão gostoso esse ar-condicionado aqui do estúdio. Pena que não dá pra ligar o meu lá de casa todo dia. Ar-condicionado é tudo. Mas Marcela, se o vilão da sua conta é o ar-condicionado, eu sei como você pode deixar a sua casa bem mais fresquinha e economizar no final do mês. Sério? Então fala logo! Essa eu também sei, usando as mantas térmicas da Brasilite. Quer saber mais? Então roda a vinheta! Instalando essa manta térmica, a casa fica menos quente e com isso eu uso menos o ar-condicionado. É isso? É isso mesmo! Perfeito, Marcela! A Brasilite tem a manta térmica dupla face, que é fácil de instalar, é super resistente, não propaga fungos e bactérias e ainda deixa a sua casa 5 graus mais fresca. E não para por aí! A manta térmica dupla face da Brasilite deixa o telhado protegido contra vazamentos e ela tem 5 anos de garantia e atende a todos os requisitos do Inmetro para um produto não inflamável. Me parece ser um investimento que vale super a pena! Vale muito a pena! E a Brasilite também tem a manta térmica isolante premium, que tem todos esses benefícios que a gente comentou, mas essa reduz até 8 graus do ambiente. E outra super vantagem é que além do conforto térmico, essa manta também faz o isolamento acústico. Casa fresquinha e sem barulho, ainda economizando dinheiro! Que sonho, hein? Eu preciso dessas mantas agora! Para ter mais detalhes sobre esses produtos, acesse brasilite.com.br e até o próximo Se Liga Parceiro!